Você terminou o ensino médio ou está frustrado com o setor privado e decidiu que quer tentar algo novo na sua vida? Ótimo! Esse vai ser o melhor vídeo para você saber o que deve fazer. Eu vou te dar um passo a passo para você conseguir obter sucesso nessa sua nova jornada. Existem várias opções diárias para você poder escolher, como educação, saúde, segurança, administração, tribunais, enfim, já dá para ter uma noção de que é bem ampla a sua gama de possibilidades, né? Então o primeiro passo é descobrir o que você mais gosta de fazer. Nós temos uma entrevista com um especialista que pode te ajudar nessa primeira fase. Eu vou deixar o link por aqui e quando terminar esse vídeo, você dá uma conferida lá. Depois de descobrir o que você mais gosta de fazer e em qual segmento vai aplicar toda a sua dedicação, precisamos começar a escolher o seu concurso público ideal. Uma outra infinidade de oportunidades para você. Por exemplo, na área de educação temos professor de anos iniciais, secretário escolar, professor 1, agente educador e por aí vai. Pode ser que quando você descobrir a sua área, já encontre o concurso ideal. Se for assim, ótimo! Parabéns! Mas se esse não for o seu caso, recomendo que você veja a entrevista de profissionais que trabalham em diferentes cargos dentro daquela área de atuação. Outro ponto é analisar o salário, a frequência dos concursos e comparar com a sua necessidade e a sua urgência. Veja também as especificações. É preciso ter cursos específicos? Ou o tempo de experiência? Você pode achar todas essas informações em nosso site. Sempre sintetizamos lá algumas informações dos concursos para poder te ajudar. Já tem tudo isso definido? Então agora sim, você vai colocar a mão na massa. Mas sabe por que as etapas anteriores são tão importantes? Para que você escolha algo que vai te manter muito engajado. Porque agora a gente vai entrar em campo. Um detalhe importante é que dentro de uma mesma área de atuação, você pode ter em mente algumas oportunidades diferentes de concursos públicos. Pois as matérias básicas podem ser iguais, necessitando apenas buscar as específicas após a saída do edital. Isso é bem importante, tá? Então chegamos na terceira etapa. E você precisa começar a estudar. Sim, vamos lá, né? Eu recomendo que você monte um cronograma de estudos e escolha um curso presencial ou online. Mas que se adeque à sua vida e que você consiga equilibrar bem com as suas outras atividades, se for o seu caso. Também temos dois vídeos aqui para te ajudar nessa etapa. E eles vão aparecer por aqui. Nessa fase você deve fazer uma leitura minuciosa de editais anteriores do concurso que você escolheu. Você vai precisar estar atento também às outras fases do seu edital. Em alguns concursos será necessário fazer exames médicos muito específicos. Então eu recomendo que você já comece a cuidar da sua saúde e buscar se cuidar e deixar tudo em ordem. Se você decidiu entrar na área de segurança, inicie também o seu preparo para o TAF. Já comece também a providenciar a documentação. Por exemplo, aquele diploma que você nunca voltou lá na sua instituição de ensino para buscar. Deixe o máximo de coisas resolvidas enquanto você tem tempo e pode fazer com calma. Lembre-se, quanto antes iniciar a sua preparação, melhor. Espero que esse conteúdo seja útil e lhe dê um bom direcionamento para iniciar essa sua fase, essa sua nova fase de vida. A Degrau te deseja muito sucesso e bons estudos!